Salve, salve você que se liga na Cruzeiro Esporte, seja bem-vindo meu filho E olha só, já vai deixando o seu gostei no vídeo, se inscrevendo aqui no canal Pra você acompanhar diariamente toda a cobertura do Cruzeiro Cabuloso Aqui da Toca da Raposa, viu meu filho? Olha só, na tarde, na tarde não, perdão, na manhã desse sábado O Cruzeiro encerrou a sua preparação para enfrentar a equipe do Santos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro O Cruzeiro que agora está 100% focado no Campeonato Brasileiro até a parada pra Copa Já que não disputa outra competição até lá São seis rodadas onde o Cruzeiro pode engrenar de vez e parar pra Copa Até no G4, G5 ali também, entre os primeiros colocados Hoje o treino foi um treino técnico, um treino tático e nós não podemos filmar O que vocês vão ver aí depois são as atividades dos goleiros que foram realizadas junto com os preparadores Robertinho e Leandro Franco Mas como o Mano hoje fez um treino tático, um treino de bola parada, um treino de jogada ensaiada, de saída de bola Ele pede sempre à imprensa que esse tipo de atividade não seja filmada E a gente entende também, preservando aí também todo um trabalho tático que vem sendo desenvolvido aqui no Cruzeiro Olha só, o zagueiro Dedé foi liberado pela CBF, vai poder atuar normalmente contra a equipe do Santos no domingo Titular, com certeza absoluta, o Midas estará lá O Rafinha, jogador, continua com dores no pubis, também não vai pra partida da manhã Além do Mea Manquejo, que está suspenso aí pela expulsão no último jogo que ele disputou O Cruzeiro treinou aqui com um time diferente, na verdade com uma alteração E aí se essa alteração vai ser realizada no jogo, se o Cruzeiro vai começar jogando assim Depende do técnico Mano Menezes Mas acredito que se o time treinou assim, na véspera do jogo Realmente deve ser o time que começa com o Fábio, o goleiro Edilson, essa era a surpresa que eu diria Voltando ali à lateral direita Hoje o Edilson treinou na equipe titular e o Romero treinou na equipe reserva Com a zaga Léo e Dedé, na esquerda o Egídio formando a dupla de volantes Henrique, mais uma vez o Lucas Silva com Robinho, Thiago Neves e Rafael Sobbs Entrando aí no lugar do Rafinha com o Sassá lá na frente Nós tivemos aqui também antes as coletivas do Rafael Sobbs e também do zagueiro Dedé Os dois deixaram aqui claro que o foco agora está pegando firme no brasileiro Até essa parada da Copa que o Cruzeiro possa descansar com uma tranquilidade E se preparar cada vez mais para esse segundo semestre Onde será o semestre das decisões da Copa do Brasil, da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro E por que não do Mundial aí se o Cruzeiro ganhar a Libertadores Tranquilo rapaziada? Essas são as informações do sábado O Cruzeiro viaja nessa tarde lá para São Paulo para poder realizar o jogo E aí amanhã tem Cruzeiro e Santos e na segunda-feira nós estaremos aqui de volta com as informações Volto a dizer, não teremos imagem da atividade tática A pena do termo dos goleiros a pedido do técnico Mano Menezes Que pediu privacidade nessa atividade Tranquilo? Cruzeiro Esportes, a imprensa, passe a uso e branco, hein? Tamo junto Trois do técnico Mano Menezes Garganta irritada, meu nariz. 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 Obrigado.